RH. Duas letras. Uma infinidade de propósitos. A Administração Pública Paulista conta atualmente com mais de 600 mil servidores, espalhados em 645 municípios. A despesa de pessoal representa, de longe, o maior investimento do Estado, chegando próximo dos 50 bilhões de reais por ano. De policiais a professores, de médico a engenheiros, uma imensidão de especialidades que precisam ser bem geridas para atender os 42 milhões de cidadãos paulistas. E tamanha responsabilidade consegue se refletir na importância dada à área de recursos humanos? Quais desafios o RH enfrenta hoje? E quais terá no futuro? Para tratar questões como essas, a série Conversações que se inicia põe em discussão o RH na Administração Pública. E para a nossa conversa convidamos o professor Fernando Coelho, doutor em Administração Pública e professor de Gestão de Políticas Públicas da USP. Eu sou o Tiago Santos e esta é mais uma série Conversações. Professor, muito prazer recebê-lo aqui no estúdio. Vou fazer uma pergunta bem direta. Como que o senhor vê hoje o RH na Administração Pública? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Hoje o RH na Administração Pública, podemos dizer que ainda está num nível entre o operacional e o tático. Tradicionalmente, quando falamos de RH no setor público, as pessoas vão se lembrar do departamento de pessoal. Ainda vão ter uma noção do RH quando foi iniciado, relativo à folha de pagamento, relativo a férias. Mas ainda não tem uma compreensão integrada do que seja recursos humanos do ponto de vista da gestão de pessoas e a contribuição que isso possa ter para o setor público. Seja no âmbito macro-governamental, seja no âmbito organizacional. Então, nós podemos dizer que, independente do nível de governo que nós estejamos fazendo essa discussão hoje no Brasil, se é no governo federal, em governos estaduais ou nos governos municipais, o RH precisa dar um salto. E esse salto passa por empoderamento político da área de RH, governantes precisam olhar para a área de RH e começar a considerá-la dentro das suas políticas de gestão, bem como a gente começar a trabalhar de uma forma mais integrada. Porque as funções de RH ainda hoje estão muito fragmentadas dentro das organizações. Ou seja, nós precisamos avançar para integrar dentro dessa perspectiva mais tática e mais estratégica. Você comentou sobre dar empoderamento por parte dos governantes. Mas como que isso pode se dar, sendo que o RH sempre é visto muito mais como uma parte meio, como é falado, e não se liga diretamente às questões dos resultados da administração, à atuação, uma atuação efetiva dos recursos humanos. Como que a gente poderia tentar convencer, por exemplo, os governantes, já que falou, a alta cúpula da administração, a respeito dessa importância? Bom, eu acho que esse caminho é um caminho muito gradual. Governantes vão passando a perceber a importância que a força de trabalho dentro do setor público tem para a realização das suas ideias, para a transformação das suas ideias em projetos. Discutir setor público é discutir RH por essência, porque nós estamos falando de um setor que é intensivo em mão de obra. E muito de hoje, do que a gente vê em termos de falhas, de execução na gestão ou de implementação das políticas públicas, pode estar relacionado com lacunas ou déficits da área de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Então, aí é um papel, primeiramente, das secretarias ou dos ministérios que trabalham com essas atividades-meios. Aí podemos falar das áreas de planejamento, das áreas de gestão, que precisam começar a construir essa agenda do papel da gestão de recursos humanos dentro do setor público. O primeiro ponto é começar a fazer um movimento para a integração das funções de recursos humanos dentro das políticas de gestão. Porque hoje, geralmente, quando se fala de políticas de gestão, acabam se olhando para outras funções. A necessidade de se integrar o orçamento com a gestão, a necessidade de se avançar em tecnologias de informação, a necessidade de você, talvez, ter um melhor sistema de compras públicas. Mas poucos estão discutindo, de fato, a importância dos subsistemas de recursos humanos. Então, a gente precisa começar a deixar isso mais patente. Quando eu digo a gente, nós estamos fazendo referência a quem? Em primeiro lugar, a própria academia de administração pública, que ainda embora seja muito pequena no Brasil, vem começando a produzir estudos sobre a área. Em segundo lugar, as carreiras estratégicas que estão no setor público, a elite burocrática, tem o papel de levar isso para a discussão das agendas governamentais. independente de quem seja o governo, de quem seja o partido político, colocar isso dentro do debate, com os dirigentes públicos, o primeiro escalão, os secretários, fazendo isso chegar dentro da agenda governamental. Então, é um movimento duplo, a academia, juntamente com os dirigentes públicos, e buscando construir essa agenda também, com um apoio mais amplo por parte da sociedade, levando essas discussões para a mídia, fazendo essas discussões em meios de comunicação, e assim por diante. Agora, é importante lembrar que não vamos construir isso do dia para a noite, esse é um movimento bastante incremental. E você acredita que seja um dos grandes desafios da área, ganhar esse empoderamento por parte da cúpula? Eu não tenho dúvida, esse é o principal desafio. Como eu disse inicialmente, ainda somos tratados simplesmente como uma área operacional. Falou de gestão de pessoas, as pessoas lembram do departamento de pessoal. E de problemas. E de problemas, fazendo uma rápida relação com o setor privado, no setor privado esse também foi o caminho. A área de RH começa sobre o paradigma de gestão de pessoal, ao longo do tempo avança para uma gestão de pessoas em nível tático, dando valor aos subsistemas de RH, discutindo treinamento e desenvolvimento, discutindo o processo de seleção e recrutamento, aprimorando os processos de carreiras, cargos e salários. E mais recentemente, naquelas organizações que estão em setores muito competitivos, e que são organizações líderes e que buscam processos inovativos, você já vê a gestão de pessoas até partindo para uma posição mais estratégica na organização. Então, no setor público, nós ainda estamos dando esse primeiro passo, fazendo esse deslocamento da área operacional para a área tática. Muito obrigado, professor, pelo nosso papo. Bom, conversei um pouco com o Fernando Coelho a respeito dos principais desafios do RH na gestão pública. E na próxima semana continuaremos o nosso papo a partir do tema Atratividade e o papel dos RHs. Nos vemos no próximo Conversações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto